A água já chegou pra irrigar a plantação, o verde cresce, o meu lucro aparece, eu vou colher por todo o Paraná. Irrigação noturna, água para a sua plantação. Com desconto de até 70% na energia fornecida pela Copel, das 9h30 da noite às 6h da manhã. E ainda crédito para toda a instalação. Governo do Paraná, coragem para mudar. Governo do Paraná